É, realmente é um pouquinho, digamos assim, para mim, do meu ponto de vista, é um pouco mais, digamos assim, o jogo de começar, o confronto é um pouquinho mais complicado nos primeiros momentos, até porque ele em arquibancar está acostumando com o público ainda, é o primeiro jogo, mas, como tu falou, já joguei algumas copadeiras, então isso aí já dá uma tranquilidade maior, mas a partir do momento que é o primeiro saque ali, vai estar valendo, aos pontos que vai agitando para o jogo, isso aí, tanto, isso aí é uma coisa normal no primeiro jogo, nos primeiros games sempre caracteriza o povo mais afensivo, mas é um jogo bem longo, é um jogo de 5 sets, então, independentemente de conversar muito bem ou não, isso aí é uma coisa que, durante o jogo, dá para reverter ou seguir firme, então é uma coisa que não vai fazer muita diferença.